Super prazer para a gente ter pela primeira vez aqui no RD Summit para fazer essa entrevista alguém do Facebook, um representante oficial do Facebook, Marcio Abelha, muito bom ter você com a gente, obrigado pela palestra e pela entrevista. Primeiro de tudo, é a primeira vez de vocês aqui, o que achou do evento, o que achou dessa loucura toda? Para a gente foi uma surpresa, surpresa muito boa, eu já tinha ouvido falar do Summit antes, surpresa a gente nunca teve a oportunidade de estar aqui e eu estou muito surpreso, o evento é demais, a organização de vocês é excelente, acho que a estrutura, toda a estrutura, tanto para o palestrante quanto as pessoas que estão visitando aqui o evento, está sensacional, tem muito conteúdo legal, vi muita coisa interessante e eu estou realmente muito surpreso, a única coisa que eu pensei é que como não fizemos isso antes. Legal, legal demais, o tema do seu palestra foi como o Facebook foi evoluindo de uma rede social para uma plataforma de marketing de fato, tem muita gente que está assistindo a gente aqui no vídeo, que não estava na palestra e seria legal você contar um pouquinho como foi esse movimento, o que quer dizer ir de uma rede social para uma plataforma de marketing, o que você contou para as pessoas que estavam aqui assistindo o seu conteúdo? Legal, eu tentei abordar um pouco de cada uma das etapas dessa transição, então desde o começo, para que serve o Facebook, do que ele é feito, qual é a nossa missão como empresa e a gente foi passando por vários momentos, desde as pessoas como centro de descoberta até a evolução da plataforma, como o consumo das pessoas vem mudado ao longo do tempo, como as pessoas consomem mídia e a gente enfatizou muito o mobile, que é uma plataforma que está cada vez mais sendo consumida e a forma como as pessoas têm se conectado, então a gente abordou desde dessa parte até a parte efetiva de soluções, então a gente falou bastante de produto, quais são os produtos que o Facebook tem e aí finalizamos falando da parceria entre a RD e o Facebook, que hoje a maioria das nossas ferramentas, elas vão estar disponíveis dentro da RD Station, onde as pessoas vão poder, dentro da RD Station, criar as campanhas no Facebook e poder usar de todos os artifícios que a gente tem na nossa plataforma pelo RD. Isso é sensacional, você comentou de mobile, que é um tema super bacana, porque uma parte quase que da inclusão digital do Brasil se dá pelo mobile, a gente tem mais gente usando celular do que computador, de fato, muita gente imagina que descobre o Facebook e começa a usar em função do mobile, é muito mais presente no dia a dia delas, né? O que o Facebook teve que adaptar para esse novo mundo? Como é que o Facebook tem olhado para a questão do consumo crescente em mobile para conseguir atender essa demanda e oferecer uma boa experiência para as pessoas que estão cada vez mais conectadas também no celular? Legal. Isso é de fato uma realidade que você falou, o consumo do mobile é realmente maior. Um dos dados que a gente mostrou é que um a cada cinco minutos que são gastos em aplicativos mobiles é do Facebook e Instagram. Então hoje realmente está muito alto. E o que a gente fez foi no passado, a diretriz da empresa mudou e mudou muito drástica. Então a gente vinha no esforço muito grande de desenvolver soluções para o desktop e aí tendo em vista o crescimento do mobile e a forma como ele cresceu muito rápido em pouco tempo, a empresa investiu muito em soluções que sejam no mobile. Então hoje a gente consegue dizer que confortavelmente nós somos a empresa que lidera essa iniciativa mobile e é um produto que está em todas as frentes, em todos os momentos da vida da pessoa, desde a hora que ela acorda, vai para o trabalho, no computador do trabalho, no computador em casa. Então no Facebook você é a mesma pessoa em diferentes plataformas. Para mim aquela olhadinha no Instagram de dormir é parte da rotina, vira hábito. A gente fala na maioria das vezes com pequenas e médias empresas, né? Então são empresas que muitas vezes têm um orçamento limitado, precisam escolher muito bem as ações que vão fazer para que isso funcione e ao mesmo tempo querem crescer, querem vender mais, querem aproveitar de alguma forma a internet, as coisas que a internet oferece para criar uma parte desse canal de crescimento. Como é que o Facebook pode ajudar as pequenas e médias empresas? Como é que um empresário pode contar com o Facebook? Que tipo de coisa ele pode fazer para ter resultados melhores para o negócio dele usando o Facebook? E claro, toda a plataforma, Instagram, Whatsapp, todo o resto ali que está ao redor também. Legal. E esse é um ponto que para a gente é muito importante. Então a nossa missão como empresa é conectar todas as pessoas e dar o poder para elas juntarem, criarem comunidades e conseguir tornar o mundo mais conectado. Então se você pensar hoje, a nossa missão de conectar as pessoas também envolve pessoas que são donos de negócio e que querem encontrar clientes. Então eu vou trazer um pouco para a realidade do Brasil. Hoje no Brasil somos 113 milhões de pessoas que usam a nossa plataforma todos os meses e 88 milhões de brasileiros usam a nossa plataforma todos os dias. Então no Facebook é o ponto onde as pessoas estão. Se você parar para pensar, ninguém está na fila do ônibus fazendo busca na internet. As pessoas estão de fato usando o Instagram, usando o Facebook. Então para o pequeno e médio empresário, para ele conseguir ter sucesso, eu acho que o importante é se fazer presente na plataforma. E aí a gente tem um blog onde a gente posta várias dicas, tem a central de suporte para quem quiser começar a anunciar, tem diversos pontos e canais de comunicação com a gente para que ele comece já desde o começo tendo a informação, que ele tenha acesso, que ele entenda o impacto que ele vai ter criando uma campanha na nossa plataforma. Legal. E claro, a RD também tem bastante conteúdo sobre o Facebook, sobre como usar o Facebook, está para usar também. Márcio, uma das coisas que eu acho super legal de empresas como o Facebook é que elas têm uma influência muito direta na nossa vida, não só pelo impacto atual, mas de muito do que elas fazem, de como elas se planejam. Estão de alguma forma construindo também o nosso futuro. São empresas que estão muito preocupadas com os próximos 5, 10, 15 anos, já fazendo iniciativas incríveis para isso. O Facebook tem uma iniciativa incrível, por exemplo, de levar a internet para o mundo todo, mas fora isso, a própria visão de produto, de plataforma, de várias coisas que estão em constante evolução. Eu não sei o quanto você pode abrir, o quanto você pode contar dos segredos do Facebook aqui, mas como é que vocês têm visto os próximos 5 anos? Essa é uma pergunta que eu recebo em palestras, falando de marketing e tal. E aí, o Facebook vai continuar existindo para sempre? Vai morrer? Vai mudar? A gente vai ver acontecer o que aconteceu com o Orkut no Brasil, não vai? Como vocês olham para o futuro do Facebook? O que é o Facebook nos próximos 5 anos? Legal essa pergunta, a gente também escuta bastante. E, na verdade, não existe uma resposta concreta para isso. Facebook é uma plataforma... Aliás, Facebook não é nem uma plataforma, Facebook já se tornou uma família de aplicativos que são as soluções para o nosso dia a dia. Então, pensando muito nas missões que a gente tem hoje como empresa, eu acredito que cada vez mais vão existir iniciativas para que a gente consiga conectar cada vez mais pessoas na nossa plataforma. De novo, com a missão de trazê-las para perto e fazer o mundo mais... fazer o mundo lugar mais próximo para todo mundo. Então, eu acho que, levando isso, essa missão que a gente tem hoje como visão de futuro, eu acredito que seja muito nisso. Você mesmo deu um exemplo muito bom, que é um projeto que o Facebook planeja levar internet em regiões onde você não tem acesso à internet. Então, isso através de drones. É um negócio bem moderno, bem futurístico. Mas já está em desenvolvimento e isso é algo que a gente já está olhando, sim. Legal demais. Acho que para a gente fechar, uma última pergunta que eu faria é... Se você fosse começar a usar agora, criou um novo negócio e precisa trabalhar na promoção desse negócio, quais são os primeiros passos que você faria para extrair resultados concretos aí desse ecossistema todo do Facebook? Bom, sendo muito sincero, se eu fosse o dono do meu negócio agora, eu sei que ia ter muito pouco tempo para poder fazer gestão. Então, eu ia sem dúvida procurar contar com parceiros como a RD Station para me ajudar nesse momento e dar esse auxílio para mim no começo. Agora, partindo da premissa que eu não tenho esse suporte, eu acho que o primeiro passo de todos é você buscar informação. E é buscar informação de fontes concretas, fontes que você considere certa, postam e falam muita coisa por aí, mas existem fontes confiáveis onde você consegue ter informação e aí, com essa informação, conseguir dar os primeiros passos de criar suas próprias campanhas. Legal. Bom, grande prazer para a gente ter você aqui. Prazer é tudo meu, gente. Esperamos ter mais representação no Facebook aqui nos próximos anos, porque a gente sabe que, sem dúvida, é uma plataforma fundamental para o sucesso em marketing digital. Obrigado a você que está assistindo também e até a próxima. Olha, gente, obrigado. Valeu.